Uma equipe bem treinada é uma equipe eficiente. Colaboradores do setor administrativo, recepção e técnicos de enfermagem do Centro Médico de Diagnóstico Avançado, o CMDA, passaram por treinamento de suporte básico de vida para atualizações de protocolos. Hoje a nossa unidade tem um volume muito grande de atendimentos, tanto no térreo quanto aqui no primeiro piso. São uma média de 5 mil atendimentos por mês. Então é muito importante que toda a equipe passe por esses treinamentos constantes de atualização, tanto a parte administrativa quanto a parte técnica, para esses casos de primeiros socorros. É muito importante o entendimento de uma equipe integrada, principalmente a equipe de recepção, que está na linha de frente, que está avaliando como está a situação dentro da unidade e ela pode perceber que uma pessoa não esteja passando bem sentada na recepção e cada um tem um papel importante na hora de um socorro. Prestar os primeiros socorros, realizar uma compressão toráxica corretamente, saber identificar um paciente que está em parado cardiorrespiratório, checar pulso, respiração. Essas são técnicas que, se bem executadas, podem salvar vidas. Hoje a finalidade é a gente fazer uma prática de ressuscitação cardiopulmonar no suporte básico de vida. Tendo em vista, a gente vai envolver a equipe da recepção, os protocolos de compressões cardíacas e ventilações e o pessoal da enfermagem. A finalidade é organizar, se caso tiver algum atendimento de emergência, e começar as medidas simples, que é com as compressões cardíacas e as ventilações. A parceria entre Cacemes e Sergiu já está consolidada. O objetivo é poder prestar um serviço eficaz e de resultado aos beneficiários, seja na realização de exames com alta tecnologia ou treinamento dos colaboradores. Quando a gente pensa em atendimento ao paciente, não existe nem o Sergiu e não existe a Cacemes. Existe o atendimento ao indivíduo, que todos aqui estão empenhados em atender a vida, atender o paciente, prolongar a vida do paciente, fazer um bom atendimento, para que ele se sinta acolhido dentro dessa estrutura, para que essa estrutura realmente faça diferença para o tempo de vida, para resolver o problema dele. Para os colaboradores, treinamentos como este ajudam caso ocorram eventos que necessitem de primeiros socorros na unidade. Eu acho isso muito importante, por conta dos pacientes que vêm aqui na Cacemes, eles estão debilitados, né? Por conta disso, eles podem ter uma parada cardíaca e aí com esse treinamento a gente pode aprender mais e mais. Para mim é importante, porque se você tem treinamento, você tem conhecimento, você consegue salvar vidas, né? Então, assim, se o teu primeiro atendimento você não conseguir detectar, a pessoa morre na tua frente e você não pode fazer nada. Para mim é muito importante. Como a gente trabalha com pessoas, como o caso de uma emergência, né? É sempre bom ter essa atualização, esse conhecimento, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí